Música Oi galerinha, olha o que eu trouxe pra vocês Olha que fofura, piu piu na versão bebê dentro de uma gaiolinha Porém ó, a gaiolinha abre e vocês podem tirar Ó que fofo E aqui pode ser colocado florzinhas, brigadeiro, velinha E deixar ele do ladinho numa base que também fica super fofo Pode ser, sabe aquelas velas pequenininhas, que são aromáticas né Tem um cheirinho super bom assim Vocês podem colocar aqui também que dá um super charme Tá, então aí só tem a criatividade Mas olha que fofura Tá, meus amores Então assim, espero que vocês façam muito Que sigam as dicas, que aproveitem a ideia Que lucrem muito Isso é o que realmente eu espero Gostou do vídeo, já sabe Dá um joinha pra mim Se inscreva aqui no canal, ó, bem grande pra vocês Quem já é inscrito, não precisa clicar Senão vocês retiram a inscrição Certo meus amores E compartilhem muito Pra que mais e mais gente venha conhecer a nossa família E fazer parte dela, né Dessa forma assim, nossa família vai aumentando, aumentando, aumentando E vocês me ajudam bastante na divulgação fazendo isso Lembrando que a lista de materiais dessa peça E de outros vídeos aqui do canal E de alguns programas de TV Se encontram no meu blog O endereço vai estar passando aqui pra vocês Basta entrar lá no menu Lista de materiais Vocês encontram as listas de materiais Com os produtos utilizados neste vídeo Meus amores, uma coisa muito importante A massa que eu utilizei neste vídeo É da Policol, tá bom Só que durante a gravação Deu um tilt E eu acabei não falando isso Então, só pra deixar claro A massa que eu utilizei neste vídeo É da Policol E a cola também Então, assim, como deu um tilt Então, vocês não vão ver essa parte Tá, meus amores? Então, é isso A minha agenda de cursos pelo Brasil Vai estar aqui, ó Do ladinho Justamente com o contato Pra vocês terem todas as informações Tá bom? Direto comigo Basta entrar em contato Que eu passo tudinho pra vocês E eu espero vocês nas aulas Eu tô amando todo esse carinho Que eu tô recebendo pelo Brasil Em todas essas aulas Vendo vocês evoluírem, sabe Tipo, passando a minha técnica pra vocês Isso é muito legal Muito legal ver a evolução de vocês E conhecer vocês pessoalmente Isso pra mim, assim É muito, muito show de bola Tá, meus amores? Então, é isso Aproveitem o vídeo E até o próximo Um beijo Tchau, tchau Bom, meus amores Vamos lá Lembrando que, assim A sugestão É ele na gaiolinha Mas também vocês podem Usar pra decoração de festa, né Colocando docinhos Tipo, um brigadeiro Alguma coisa aqui dentro E ele Do ladinho Que também fica bem fofo Certo? Então Vamos lá Bolinha 25 pra cabeça 9 gramas Vamos achatar E vamos Empurrar toda essa massa Pra cima Ó Ó Eu deixo mais Cabeçudinho E as bochechinhas Menorzinhas Aqui na frente Tá? Aí eu dou uma Divididinha aqui E arredondo Bem, bem Essas bochechas Porque ele tem As bochechas Bem marcadinhas Tá? Assim Pro corpo Eu vou usar 3 gramas e meia Vou fazer Uma coxinha E vou Beliscar O bumbum Aqui, ó Assim Desse jeitinho Pra cada bracinho Eu vou usar Uma grama Vou fazer Um rolinho Mais um rolinho E vou marcar E vou achatar As mãozinhas Meus amores Quem quiser Saber da minha agenda De cursos Pelo Brasil Vou estar colocando Aqui na tela Bom Aí as informações Também Vocês conseguem Pelo endereço Que está na tela É só marcar Os dedinhos Tá? O pagamento Pode ser Parcelado Então assim Basta Dar uma olhadinha Aí na tela Que vai ter As informações De onde eu vou Estar E o endereço De contato Pra ter as informações Sobre essas aulas Ó Coloco aqui Na lateral E também Gente Outra coisa Quem quiser Agendar aula Em outras cidades Em outros estados Porque eu sou de São Paulo Mas quem quiser Curso Bia Craval Né? De peças avançadas Que são peças grandes Modelagem Totalmente avançado É... Entre em contato Comigo Tá? Pra poder agendar Tendo alunos Um lugar certinho Pras aulas Eu vou sim Com o maior prazer Então as pessoas De outros estados Que quiserem É... Que eu vá É... Basta entrar em contato Que eu passo certinho Como funciona Pra eu poder ir Certinho Então se tiver alunos Interessados Tudo Basta Entrar em contato Comigo Tá? Que a gente agenda Isso com certeza Bom Vamos às patinhas Eu vou usar Uma grama Pra cada pezinho E patinha Juntos Outra coisa Meus amores Me sigam nas redes sociais Em todas elas Eu estou como Bia Craval Tá? Sempre estou postando Novidades Pra vocês Ó Faço uma coxinha E aperto aqui Só marco o meio Tá? E não tem dedinho Gente Nem um passarinho E vou Colar aqui Na lateral Ó Colar aqui na lateral Gente Isso daqui Vocês vão deixar Secar Tá? Passa um palito De dente Aqui É... No caso Eu uso aqueles Aquelas varetas Né? Fibra de vidro Sumiu Da cabeça Da pessoa Fibra de vidro Passa aqui E deixa secar Isso aqui tem que secar Bem pra poder Colocar a cabeça Tá? Tem até um vídeo Aqui no canal Que eu mostro Essas varetas De fibra de vidro Porque elas não quebram Então eu não uso Mais palito Tá? Mas quem quer usar palito Pode usar Não tem problema Não Gente O bico Eu nem vou pesar Porque ele é muito Pequeno Ele é muito Minúsculo Eu coloco aqui Ó No centro Pode deixar assim Fechadinho Como vocês podem Vir aqui E dar um Um piquezinho E abrir Tá? Assim Pros olhos Eu faço Duas coxinhas Duas coxinhas Brancas Também não vou pesar Porque É tão pequena Gente Não tem nem como Pesar Ó Coloco aqui E achado Vocês podem Pintar a parte Azul Ou simplesmente Fazer Duas bolinhas Azuis E ó E fica bem fofo Também Ele tem os olhinhos Bem grandes Assim E Duas micro bolinhas Pretas Assim E Fazer a parte Pretinha Ó Ó Ó Ó Incomoda Tudo Assim Aí arruma, vê se o bico não tá torto, tá? Porque ele é tão pequenininho, gente, que às vezes ele entorta Gente, tô usando a tinta plástica da Gato Preto Na cor preta, diluo em água Pra ficar mais fácil, né? Pra ela correr melhor Tô usando o pincel da Condor, o Liner 422, número 000 O Condor também é minha parceira há muitos anos Ó, faço aqui em volta E puxa os fiozinhos, gente Quem quiser, pode puxar o fiozinho direto com a caneta Mas tem que tá bem seco, tá bom? Se ficar grosso Aqui, ó, eu achei que ficou grosso Então eu vou tirar Ó, é até bom que aconteça isso Que vocês veem que dá pra arrumar Vocês podem ver que dá pra arrumar E tem os óleos bem arregalados Gente, essa massa vai murchar, tá? Se quiser pode fazer pintado também E depois que secou É só colocar a cabeça Ó, meus amores, a fibra de vidro que eu falei pra vocês Coloca aqui, deixa secar E esses Pelinhos Pelinhos, não, esses cabelinhos É... Bigode de gato Se vocês não tiverem, não encontrar, gente Sabe, cerdas de vassoura Vassoura preta, aquela vassoura de cerdas pretas Eu vivo roubando das minhas vassouras Dá super certo também, tá? E aí é só, ó, coloca aqui, ó Esses até amassaram, coitadinho Tá bom? Ó Os óleos murcharam Aqui eu dei uma sombreadinha Não, azul desse daqui eu fiz com caneta Tá? Tem um vídeo de pintura de olhos aqui no canal Que eu ensino a pintar com canetinha E aqui eu fiz com canetinha E aqui eu fiz com massinha Com massinha vai... Vai murchar ainda, né? Daí, ó, tá vendo? Porque aqui também tem branco, ó Esse aqui também tem Só que já murchou Tá? E aí quem quiser pintar Pode pintar também Aí depois pode passar blushzinho Pode ver Fazer como vocês quiserem Certo? Gente, eu passo blush Com esse pincel aqui, ó 42300 da Condor, tá? E aí É só dar batidinhas Bom, meus amores É isso Tá? Aí é só colocar na gaiolinha Lembrando que a lista de materiais Dessa peça vai se encontrar lá no meu blog O endereço vai estar passando aqui pra vocês E na lista vai estar todos os materiais Com todas as marcas usadas neste vídeo Basta entrar no meu blog No menu lista de materiais Vocês encontram a lista de materiais De todos os vídeos do YouTube E alguns programas de TV É isso, meus amores Dá um joinha pra mim Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto